Está na internet a plataforma Dialoga Brasil, lançada para recolher ideias da população e promover a interação direta entre a sociedade civil e o governo. Para o lançamento do Dialoga Brasil, foram selecionados 20 programas de 4 temáticas, educação, saúde, segurança pública e redução da pobreza. Na plataforma digital, depois de se cadastrar, qualquer brasileiro pode propor, votar ou apoiar ideias para as ações do governo federal usando um computador ou um dispositivo móvel. As três propostas mais apoiadas serão respondidas a partir de novembro. Acesse a plataforma em dialoga.gov.br.